Para mais a luz de outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Obrigado meus jovens Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Estamos felizes, estamos alegres Nossos adolescentes estão felizes nesta noite É um curto maravilhoso, um curto abençoado Eu gostaria de convidá-los para abrir suas bíblias juntamente conosco Colocado em pé, em reverência a palavra do Senhor E lermos o Salmo 91 Alguns versículos na palavra do Senhor que me veio esta tarde É um curto com a participação dos nossos adolescentes Vida e louvor E a gente fica muito feliz Poder participar Desse grupo abençoado aí E claro, toda a igreja Está aqui participando E isto é maravilhoso E Deus me colocou esta palavra Agora de tarde, eu estava olhando para a Bíblia O Senhor me falou no Salmo 125 E sobre o Salmo 91 Que fala sobre segurança Então eu quero ler sete versículos aqui No Salmo 91 Que diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Estarás seguro A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto Hoje de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Agora o Salmo 125 Veja o que diz aqui A palavra do Senhor Diz assim Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Como estão os montes A roda de Jerusalém Assim o Senhor está em volta Do seu povo Desde agora e para sempre Então o Senhor me falava Sobre segurança nessa tarde Mas é um culto de adolescentes Mas será que os adolescentes Não precisam de segurança? Claro que precisa Todos nós precisamos de segurança E o salmista usou Uma expressão muito linda Que assim como a galinha Ela esconde os seus pintinhos Debaixo das suas asas Assim também é uma segurança para nós A gente se criou na lavoura irmãos E lá na lavoura a gente criava Galinha com pintinhos E quando vinha um gavião Ela vinha para apanhar aqueles pintinhos Aquela choca Nós chamávamos de choca galinha Choca né Ela fazia um griteto Fazia um alvoroço E procurava arrepanhar os seus pintainhos Para debaixo de si Para protegê-lo Assim meus irmãos É Deus nós protegendo Nós somos uma família E Deus está nós protegendo Como a galinha Ela abriga os seus pintainhos Deus está nos abrigando Nós guardando e nós protegendo Como os montes estão em volta de Jerusalém O monte de Sião Eles não se abalam Vem a tempestade Vem a luta Vem o problema Mas os montes não se abalam Nós também precisamos Não nos abalar Porque o Senhor Está nos protegendo Glória a Deus Esta palavra inicial Nesta noite Para que você não se abale Jovenzinho Criança Todos nós temos uma proteção Da parte do Senhor Para as nossas vidas Nós queremos orar Neste culto lindo e maravilhoso Que já vamos sentir a Tua presença Senhor Já estamos sentindo Desde agora Já estamos saboreando Senhor A Tua palavra Que vai Senhor Falar aos nossos corações Nesta noite Abençoa Quem vai pregar Quem vai cantar Os louvores Recebe os louvores Também Senhor Vem atender as necessidades Dos Teus filhos Que estão aqui Dá Tua bênção Dá Tua graça A proteção divina necessária Pai nós Te louvamos Nós Te agradecemos Por tudo E confiamos a Ti As nossas vidas Esta noite Em nome de Jesus Te pedimos agradecidos Amém E amém Os irmãos podem tomar Seus lugares Glorificando o nome do Senhor Vou passar para o irmão Antônio Presbítero e irmão Antônio O evangelista já Presbítero Presbítero Deus abençoe Muito obrigado Glória a Deus Pai do Senhor irmãos Culto com a participação Dos adolescentes Último culto Antes do nosso congresso Que vai acontecer Do dia 22 Ao 24 De agosto Eu queria pedir Para o grupo Se colocar de pé Estamos com cerca De 70 e poucos Adolescentes Alguns não chegaram ainda Orem Por esses adolescentes Meus irmãos Eles precisam Da sua oração Porque cada vez mais O inimigo quer tirar Essa geração Aqui de dentro Da igreja Mas a palavra Do Senhor Diz que As portas Do inferno Não prevalecerão E eles não vão Prevalecer Sobre essa geração Porque nós Cremos Que cada um deles Tem um ministério Que Deus separou Cada um deles Vai cada vez mais Ser usado por Deus Para pregar A palavra do Senhor Eles não são A geração do amanhã Eles são A geração do hoje E eles já estão Provando para nós Que eles são diferentes Que são uma geração eleita Que são um povo Diferente De todos esses anos Que eu e Adriane Estamos à frente Deste trabalho De todos esses anos Que nós estamos à frente Deste departamento Eu acho Que esses que estão aqui São os que Até hoje Mais vestiram A camisa Desse departamento Dessa igreja São os que mais oram Mais buscam Todo dia tem oração Ali em cima Meus irmãos E quando eu não posso vir Eles estão ali sozinhos Orando Das nove e meia às dez Sábado nós temos Consagração Jejum Temos vigília Dia quinze Quem quiser ir na vigília Lá no cerro Dia quinze Vai ter o ônibus Aqui na frente Nove e quinze Da noite o ônibus sai E depois vai buscar Perto da uma hora da manhã Lá no cerro Eles estão buscando O Senhor Nós pedimos Para vocês Pela oração Da igreja Deus pode tomar assento Eu quero começar Esse culto hoje Diferente O Espírito Santo Falou comigo Quando eu estava Sentado ali Para nós fazermos Uma oração Já no começo Desse culto Teve pessoas Que entraram aqui Nessa noite Desanimados Cabisbaixos Acham que não tem Mais jeito O problema deles Estão com problema Na família Que o inimigo Está lutando Contra as famílias Porque ele sabe Que a família É a base da igreja É a base da sociedade É a base de tudo O inimigo Está querendo Separar casais O inimigo Está querendo Desviar os nossos filhos O inimigo Quer te botar Enfermidade No teu corpo Para que tu não Venha para a igreja Te deixar desanimado Sem força Para orar Sem força Para ler a Bíblia Então eu quero Começar nessa noite Esse culto Com uma oração E você Que está me escutando No rádio Na internet E aqui Creia que O Senhor pode mudar A tua vida Nós cremos Um Deus vivo Nós cremos Um Deus ainda Que faz milagre Nós cremos Num Deus Que não muda Não mudou E nunca mudará Essa noite Essa noite é uma noite De milagre Essa noite é uma noite Que vai ser um marco Na tua vida Aquilo que tu tem buscado Muitos anos É hoje Que o Senhor Vai colocar Nas tuas mãos Eu não sei Qual é o teu problema Mas Deus sabe Eu não sei Qual é o objetivo Da tua oração Quando tu te Tranca no quarto Derrama Tuas lágrimas Aos pés Do Senhor Eu não sei Se tu está orando Para o teu esposo Voltar para a casa Do Senhor Eu não sei Se os teus filhos Estão no mundo Desviados Eu não sei Se tu está Com alguma Enfermidade No teu corpo Eu não sei Qual é o problema Que tu está passando Mas Deus sabe Ele sabe Ele está aqui Nesta noite Para te estender A mão E te dar Vitória Ele está aqui Nesta noite Para fazer O milagre Na tua vida Adolescentes Ele está aqui Nesta noite Para trazer O teu pai E tua mãe De volta Para a casa Dele Ele está aqui Nesta noite Para trazer O teu irmão A tua irmã Quem sabe Os teus avós Que não servem O Senhor Ele está aqui Para fazer Uma reconciliação Dentro do teu lar Eu quero pedir Que cada irmão Que esteja Passando alguma Dificuldade Vem aqui na frente Que o Senhor Quer fazer Um milagre Na tua vida Nesta noite Quem está Meio fraco Na fé Deus vai Fortalecer Tua fé Nesta noite Quem está Com algum Problema Financeiro Pode vir Aqui Problema De saúde Problema De relacionamento Dentro do seu lar Pode vir Aqui Pode vir Aqui A frente Eu vou pedir Para o Walter Fazer essa oração Eu tenho uma palavra Para uma pessoa Aqui nesta noite Durante a nossa Caminhada Cristã Enquanto Os irmãos Vêm à frente A gente Busca Além de seguir O Senhor Ter exemplos De homens De Deus Eu tenho Vários exemplos Na minha vida De homens Que eu me espelho Sabendo que são Homens Podem falhar Mas que são Homens de Deus Escolhidos pelo Senhor Pastor Cizino Pastor Lauro São homens de Deus Que a gente pode espelhar E a gente sabe Que tem uma vida No altar Uma vida Diferenciada Mas nessa noite Deus manda Entregar aqui Uma palavra Para um homem Que está aqui dentro Creio que ele É até mais novo Do que eu Mas eu sempre Olho Para ele E vejo nele Um homem de Deus Que muitas vezes Se questiona Se pergunta E muitas vezes Quer desanimar Eu estava ali sentado E o Espírito Santo Falou comigo E me deu um trecho Da Bíblia aqui Para me falar Para esse homem É para o Wesley Deus mandou Eu leio para ti Aqui em 1 Timóteo Capítulo 3 A partir do versículo 14 Quando eu te vejo Eu sempre vejo Um homem de Deus Eu vejo o Espírito Santo Na tua vida Só que muitas vezes O inimigo quer fazer Que tu desanime Porque tu cumpre O que está escrito aqui Escrevo-te estas coisas Esperando ir ver-te em breve Para que seu tardar Fique ciente De como se deve Proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Coluna e baluarte Da verdade Evidentemente Grande é o ministério Da piedade Aquele que foi Manifestado Na carne Foi justificado Em espírito Contemplado Por anjos Pregado Entre os gentios Crido no mundo E recebido Na glória Eu vejo Eu vejo tu fazendo A obra de Deus Com amor Fazendo isso Aqui o ministério Da piedade Eu vejo tu fazendo Os programas Na rádio Pedindo ajuda Missionária Pedindo ajuda Para irmãos Que estão em dificuldade Eu vejo Que tu estás Cumprindo A palavra De Deus Mas muitas Das vezes O inimigo Quer Te desanimar Não desanima Não Grande obra De Deus Na tua vida Nem começou Ainda a obra Dele Na tua vida Deus vai te levantar Muito grande Nessa Nação ainda Porque acima De tudo Tu é humilde E tu cumpre A palavra De Deus Queria pedir Para tu vir aqui Para nós orar Te incluir na oração Pastor Se dizendo Aqui tem um homem Que o senhor Pode confiar É um homem De Deus Esse homem Aqui Quando o senhor Estiver Precisando O senhor Pode confiar Nesse homem Aqui Esse homem É um homem Sincero Um homem De Deus E o homem Que é Pode ser O seu braço Esquerdo Direito Ele sempre Está do teu lado Amém Glória a Deus Walter Pode vir fazer Essa oração Queria pedir Para os obreiros Glória a Deus Aleluia Eu não sei Porquê Isso aqui Tudo que eu fiz Não tinha nada Pensado É tudo Eu estava ali O Espírito Santo Estava falando comigo Glória a Deus Aleluia Aleluia Levante a sua mão Juntamente comigo Amados irmãos Você que tem seu filho Você que quer interseguer Para alguém que está na casa Está perdido Jesus Jesus hoje quer operar O milagre Soberano Deus Eterno Pai Estamos aqui na tua presença Ó Deus Já sentimos a tua graça Já sentimos a tua unção Sabemos que o Senhor Está aqui para operar milagre O Senhor está aqui Para curar enfermo Para levantar o caído Para expulsar demônio Essa é a função Essa é a função do teu espírito No meio dessa igreja E eu tenho certeza Que a tua mão está estendida Sobre essa casa Para abençoar cada adolescente Para abençoar cada irmão Que veio aqui a frente Eu sei que o Senhor Tem resposta Para cada um dos teus filhos O Senhor é um Deus suficiente Para as nossas causas Não precisamos clamar Nenhuma outra entidade Porque há poder no teu nome O Senhor já derramou O teu sangue na cruz do Calvário Pagou o preço Que era para nós ter pago Mas o Senhor já pagou Para que hoje nós tivéssemos saúde Hoje nós pudéssemos te louvar Hoje nós pudéssemos recorrer a ti E alcançar misericórdia Nesta noite visita corações tristes Visita corações angustiados Visita pessoas que estão desanimadas E o Senhor é o mesmo Ontem, hoje E eternamente será o mesmo Deus E levanta nesta noite O caído E o triste saia Regozijando nesta noite Na tua presença Eu tenho certeza Que a presença do Senhor está aqui O teu Espírito Santo está aqui E o Senhor vai tocando agora Em cada coração Aonde houver um coração contrito Aonde houver um coração arrependido Aonde houver um coração voltado Para ti nesta noite Visita de uma maneira Poderosa Nós sentimos a tua glória Nós sentimos a tua unção E nós sabemos que vai operar milagre E nós sabemos que vai operar milagre nesta noite Tu vais curar a enfermidade Vai curar o enfermo Vai expelir a enfermidade Vai neutralizar toda ação maligna Aonde houver um coração Aonde houver um demônio Que está tentando atrapalhar este culto Também vai cair por terra Que esta atmosfera Seja tomada pela tua glória Em nome de Jesus Cristo Abre o céu sobre esta igreja E nós cremos Na resposta da nossa oração E que o Senhor está aqui Para operar o milagre E te agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém E amém Aleluia Enquanto os irmãos Voltam para o seu Sua cadeira Eu queria chamar aqui as crianças E as professoras Se vai ter cultinho hoje Para nós fazermos uma oração Aleluia Irmãos Eu só fiz o que o Espírito Santo Mandou fazer Glória a Deus Aleluia Ultimamente O que Ele manda eu fazer Eu faço Aleluia Glória a Deus Hoje é noite de vitória Vamos colocar de pé Para abençoar as crianças E a professora Irmãos É uma benção Nós termos crianças Aqui na nossa Na casa de Deus Num culto De semana Termos crianças No culto É uma benção Glória a Deus Vamos orar por elas Abençoar a vida delas Senhor nosso Deus Nosso Pai E os Teus filhos Aqui Jesus Que vão ali subir Para o Seu culto Infantil Pai Dê sabedoria Para a professora Para a tia Que irá ministrar Abençoa Jesus Cada criança Que está aqui Cada criança Que veio hoje A noite no culto Meu Pai Que eles possam Meu Pai Cada vez mais Estar firmados Na rocha Meu Pai E por que não Jesus Ser batizados Com o Espírito Santo Por que não Meu Pai Entregar profecias Por que não Meu Pai Receber dons espirituais Para Ti Nada é impossível Mas agora Meu Pai Que eles possam Meu Pai Sair daqui Abençoados E Pai Conhecer um pouco mais Da Tua Palavra Muito obrigado Jesus Por cada criança E pela Tia Professora Que irá Agora ministrar Para eles É o nosso pedido Pai Nós abençoamos Cada criança aqui E a professora Pai No nome santo De Jesus Cristo Amém Glória a Deus Os irmãos Podem tomar assento Queria chamar Nadine e Alaiane Que vão louvar O Senhor Com dois hinos Da arpa E depois Já que O relógio Andou Ligeiro O Ifitael Vai trazer Uma saudação Glória a Deus Saudamos os irmãos Com a paz do Senhor É Abre nossas arpas Em número de 77 Queres neste mundo Ser um vencedor Queres tu cantar Nas lutas E na dor Queres ser alegre E qual bom lutador Guarda o contato Com teu Salvador Guarda o contato Com teu Salvador Neste mundo vivem Muitos a penar Cujos corações Cujos corações Transbordam de pensar Daria a mensagem De amor sem par Com Deus o contato Deve ter visto guardar Guarda o contato Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem E a nuvem do mal E a nuvem do mal Não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminhará Indo em contato Com teu Salvador Com teu Salvador E a nuvem do mal E a nuvem do mal Não te cobrirá Pela senda alegre Pela senda alegre Tu caminharás Tu caminharás E a nuvem do mal E a nuvem do mal Não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás E a nuvem do mal Em contato Com teu Salvador Em continuação 467 467 467 Oh, por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo O caminho Abriu Quando força Doer Contra as ondas Lutar Seu amor A te quer Revelar Solta o cabo Da nau Toma o tempo Temos nas mãos E navega Com fé Em Jesus E então Tu verás Que bonança Se faz Pois com ele Seguro Será Trevas Vem te assustar Tempestade No mar No mar Na montanha O mestre O mestre Te vê E na tripulação Ele vem Te ocorrer Sua mão O mestre O mestre Pode suster Pois com ele Pois com ele Segura Segura Será Podest Podes-o Recordar Maravilha Tempestade No deserto No deserto Ao povo Partou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda E não falhará E não falhará Solta o cabo Da nau Toma o tempo Na mão E navega Com fé Em Jesus E então Tu verás Que morança Se faz Pois com ele Seguro Será Quando pede Mais fé Ele ouve Ao crer Em o tempo Em tribulação Quando a mão De poder O teu ego Tirar Sobre as ondas Poderás Andar Solta o cabo Da nau Toma o tempo Na mão E navega E navega Com fé Em Jesus E então Tu verás Que morança Se faz Pois com ele Seguro Será Aleluia Maravilha Glória a Deus Glória a Deus E depois a Emily vai fazer oração Glória a Deus E aí Paz do Senhor Vamos abrir a Bíblia De Deus Capítulo 19 Versículo 13 Bem Na boa Estou nervoso Vamos nessa 19 Capítulo 19 Versículo 13 Depois disso Algumas pessoas Levaram as suas Crianças Para Jesus Por as mãos Sobre elas E orar Mas os discípulos Repreenderam As pessoas Que fizeram isso Aí ele disse Deixem que as crianças Venham a mim E não proíbam Que elas façam isso Pois o reino do céu É das pessoas Que são como Essas crianças Então Jesus Pôs a mão nelas E orou E fomos embora Bem Nesse versículo Eu Vou pegar só aquela parte Que ele diz Que a gente O reino É das crianças Quem for como elas Eu estava pensando Como assim Como as crianças Não Voltar a chupar dedo Sei lá Mas Como na Bíblia Está dizendo Que Deus É nosso pai Então de certa forma Literalmente Temos que ser Como crianças Um fato Criança Ela nunca tem medo De dizer Quem ela realmente é Quando tem muitos crentes Que fingem ser do mundo Ou muitas pessoas Que vêm para a igreja Fingir que é crente E outro fato Como Deus É nosso pai Ele nos cria Como os pais Criam a gente Quando é que a criança Começa a falar Ela começa a falar A partir do momento Que ela sente A necessidade De falar Que até então A mãe e o pai Entendem ela A partir do choro Então ela está com fome Ela está querendo dormir E ela chora Quando ela vê Pô, eu preciso Começar a falar Porque senão Eu não vou fazer parte Dessa sociedade Eu tenho que começar A evoluir Então ela Começa a falar É a mesma coisa Na vida do crente Quando ele começa A ver que A vida dele Não tem mais graça Se não tiver a presença De Deus na vida dele Ele começa a querer evoluir Para procurar Cada vez mais A presença dele Outro fato Os pais Eles testam Seu filho Eles chegam Vamos dizer assim Porque quando a criança Começa a falar Ela não fala Já falando No vocabulário Tudo certo Tipo A criança chega Para a mãe E fala Mãe Eu quero aguinha A mãe vai entender Que é água A mãe chega e dá Os pais Criarem essa criança E a criança For crescendo Aprendendo a falar Aguinha Em vez de água Um dia ela vai chegar A um marmanjo De três metros Para o professor E aí Sra Posso tomar uma aguinha Mais ou menos isso Então É a mesma coisa Que Deus faz com a gente Ele coloca provas Na nossa vida Para a gente começar A crescer Aleluia As vezes a gente pensa Nossa Deus não me ama Cara Para com isso Deus está preparando Uma coisa bem melhor Para você Ele só está te preparando Para isso Aleluia Eu estou nervoso A questão seria A gente as vezes Gente Quando a gente consegue Conquistar a presença De Deus Deus preenche Aquele vazio Que a gente sente As vezes E ele acaba Sendo nosso pai Porque o que ele quer É que a gente Se Se Reconheça Que a gente é filho dele Reconheça Que a gente é apenas Uma criança E precisa crescer Aí Deus chega Pega a gente Coloca nas costas E começa a andar Com a gente Aí vem um problema Ele chega e dá Um chutão Não Tu não vai gostar Nesse cara Não Ele tem um projeto Na vida dele Cara Quando Deus está na tua vida Se você Está desanimado Cara Pode 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 confiar Que Deus vai te dar força Meu Seria um clichê Eu chegar aqui E falar Vocês Tem que valorizar Os adolescentes Eles podiam estar Nas drogas Se prostituindo Gente É um clichê Mas é verdade Se tem uma parte da vida Que é estranha É a adolescência Se tem uma parte da vida Que a gente só sabe Comer e dormir É verdade E Tipo Virou um urso Ibernando Então Adolescente Cara Só o fato De você tirar a bunda Do sofá Para vir sentar aqui Procurar A presença de Deus É um grande passo Cara Vamos para Deus Eu acho Acredito eu Porque a tendência É cada vez melhorar Gente Se sinta só Apenas tome atitude Não só para o docente Mas para todo mundo Porque tem gente De cabelo branco Que faz a mesma coisa Toma atitude Não se vanglorie Apenas reconheça Que você é apenas uma criança E sempre queira melhorar Nunca pense Que você está bom demais Sempre queira Porque Deus Que é o melhor Vale a pena Muita pena Mãe De ti Mãe 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 De ti E menos E menos de mim 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 Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servos de todos Irmãos Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servos de todos Irmãos Glória a Deus Glória a Deus Que ele cresça E nós diminuamos Cada vez mais Aleluia Cumprimento os irmãos Capazes Senhor Convido os irmãos A se porem em pé Para nós orarmos Espírito Santo De Deus Nós estamos aqui Na tua presença Papai Eu sei que eu não sou Digno do teu amor Jesus Mas a tua palavra Diz Que é onde Abundou o pecado Superabundou a graça Senhor Deus Receba a nossa adoração Jesus Use o teu cérebro Para falar com cada um Que saiu do seu lar Oh Pai Veio até Na tua casa Buscando mais De ti Senhor Senhor Jesus Eu falei algo errado Pai Me perdoa Tu conheces o desejo Do meu coração É o que eu te peço Desde já Te agradeço Por tudo que tens feito Em minha vida Pai Amém Glória a Deus Irmãos Posso tomar assento Aquele atrocino Trouxe Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Hoje nós Usualmente Falamos que É A gente não vê Muita conversão A gente não vê Pessoas Se reconciliando A gente não vê Pessoas se convertendo Mas eu quero te fazer Uma pergunta Nessa noite Estás convidando Aquele teu vizinho Estás convidando Aquele teu conhecido Desviado Para vir Para ele escutar A palavra de Deus E para voltar Para o Senhor Nós estamos botando A culpa na igreja Mas a culpa é nossa Meus irmãos A culpa é nossa Que nós não estamos Convidando esse povo Para entrar Por aquela porta ali E Jesus Cristo Trabalhar na vida deles Não adianta tu botar A culpa na igreja No pastor Nos obreiros Não A culpa é nossa A culpa é de cada Crente Que é muito fácil Nós pregar aqui dentro E não estamos saindo Dessa porta aí Convidando as pessoas Para vir Para ouvir A palavra de Deus Se cada crente Que está aqui Se cada um Convidar um incrédulo Para vir aqui Nós vamos ver Salvação sim Porque nesse púlpito É pregada a palavra De Deus Porque nessa igreja Que o Espírito Santo Trabalha Quero fazer um desafio Para ti Nessa noite Para cada crente Que está aqui Eu quero fazer um desafio De 22 A 25 24 Vai ter o congresso Adolescente Eu quero que cada um De vocês Que estão aqui Convide um incrédulo Ou um desviado Para vir aqui Num dia de congresso Eu vou fazer diferente Que domingo Nesse domingo A gente já convide alguém Alguém da tua família Que está desviado Algum vizinho teu Que é incrédulo Convide ele Para vir para o culto Domingo Que eu quero ver Se nós não vamos ver Conversão de almas Que eu quero ver Se a gente não vai ver Gente se reconciliando Com o Senhor A obrigação é tua A obrigação é minha A obrigação não é só Da igreja Do pastor A obrigação é nossa Nós estamos muito acomodados Nós queremos Pro céu sozinho Não Nós temos que levar Gente conosco Nós não estamos mais Querendo esvaziar O inferno Nós só queremos Pensar em nós Não Temos que pensar Nessas almas Que estão aí Nessa cidade Não digo Nem no estado E no mundo Nessa nossa cidade Estão indo Para o inferno Que faça um desafio Nesse domingo Convide alguém Para vir Nessa igreja Que eu creio Que nós vamos Ver a alma Se rendendo Aos pés Do Senhor Que aquela pessoa Que tu nunca pensou Que ia servir A Deus Tu vai ver Se converter Aqui dentro Desta igreja Tenha coragem Dê esse passo A Bíblia diz Que Deus Não deu Para nós O espírito de medo Que medo Que é esse Que nós temos De não convidar Mais os incrédulos De não pregar Mais a palavra Fora da igreja Convida ele Para vir Para o culto Que tu vai ver O que vai acontecer Convida o teu filho Que se desviou Convida o teu vizinho Atribulado Que só te incomoda Que Jesus Cristo Vai trabalhar Ele continua Ainda salvando A palavra de Deus Nos diz Que não é os anjos Que se tem que pregar Somos nós Que temos que pregar E o Espírito Santo Faz a parte dele Mas se nós Não fizermos a nossa O Senhor Não vai fazer a dele Não bota a culpa Tudo nele Não Faz a tua parte Meu querido Hoje eu estou atacado Isso tudo Que não era Para me falar nada Hoje Uma mente Espírito Santo Ando falando muito Comigo Eu estou Ando atacado Os adolescentes Já me conhecem Quem não me conhece Não Acho Eu tenho essa cara De brabo Assim Meio carrancudo Mas sou gente boa Teus irmãos Está lançado Desafio Quer ver Conversão De almas Quer ver Reconciliação Convida Traga Para a casa Do Senhor Que o Espírito Santo Faz a parte dele Isso foi Que O Senhor Mandou falar Para vocês Nessa noite Amém Cumprimenta Mãe da igreja Com a paz Senhor Amém Eu não sei Se vocês Já perceberam Mas Deus já falou Desde o começo Ele está falando Só que ultimamente Igreja Os nossos ouvidos Estão cheios De cera Hoje é noite De você Limpá-los E ouvir A voz Do Senhor Ultimamente Nós temos Vindo só Para a igreja Por vir Vir E voltar Vir E voltar Virou rotina Cadê Cadê aquela vontade Vão do Senhor Os olhos Delas Diziam Eu necessito As vezes Nós escutamos Os nossos pastores Que já foi Para o campo Missionário Falar E para nós Nos tornou retina Porque nós Não nos Comovemos mais Mas quando a gente Vê A necessidade Do nosso próximo O nosso coração Enche De alegria Porque nós Somos uma família E nós temos Que ser guiados Pelo nosso Pai Hoje Coloque no seu coração Eu vou sair daqui Diferente E eu não vou chegar Só em casa E voltar A minha rotina Mas eu vou mudar Eu vou me tornar Uma pessoa melhor Um crente melhor Um filho Melhor Eu quero que A igreja Aleluia Inclina a sua cabeça E apenas Escute O que o Senhor Tem para falar Para você agora Aleluia Você Nunca mais Falou Comigo Nem Simples Obrigado Porque hoje Eu tenho Vida Na verdade Eu gosto Tanto De você Quantas Às vezes Você Veio a mim E eu estive Sempre Sempre Te ajudando Te levantando Dando forças Na verdade Eu sinto falta Da sua voz Da sua voz Você Anda longe Anda triste Que tão Sozinho Na verdade Tu não passas De um menino Perdido Querendo Se encontrar Triste Eu não quero Ver você Assim Tão Triste Mas Longe de mim Você Só vai ser Triste É só te amar Que eu vou Correndo Te encontrar Quando Você vai voltar Pra mim De verdade Eu estou Te esperando Volte Logo Que O tempo Está Vindo Muito Em breve Eu volto E não Não há outra Chance Não haverá Escute bem Meu filho Filho Há tanta Coisa Pra Dizer Oh Filho Eu tenho Um presente Pra você Só Volta Filho Na verdade Eu sinto Eu sinto Tanta falta De você Só Volta Filho Volta Pra mim As vezes Você está Aqui Diz Mas Jesus Eu estou Eu já sei ter Jesus Pra que Eu preciso Disse De novo Cada Manhã Nós temos Que nos prostrar Cada vez Mais na Presença Do Senhor Porque Nós não Somos Merecedores Nos tornar Cada vez Mais e mais Dependentes Do Senhor Sentir amor Pelo nosso próximo Porque o Senhor Te ama Eu Te amo Eu Te amo Eu Eu te amo Eu Não posso Mais viver Sem você Não posso Eu sinto Tanta falta De você O Senhor está aqui É só dizer Eu quero Meu primeiro passo E o Senhor Agirá Na sua vida Amém Glória a Deus Aleluia Vamos colocar de pé Receber o nosso Pastor Presidente Aleluia Glória a Deus Maravilha Pai de Senhor Meus irmãos Os irmãos Podem sentar Eu quero Cumprimentar Todo adolescente Parabéns Para vocês Eu estava Numa quarta-feira No mês De julho De dois mil Parece do ano Dois mil Na virada Do milênio Eu estava Num culto Num culto De adolescente Eu estava Nos Estados Unidos Cheguei Quando o Rubens Morava lá Meus filhos Moravam Eu fui visitá-los Como eu não sou De ficar em casa Dia de culto Eu cheguei Cansado Claro Porque em viagem Do Brasil Noite adentro Desses aviões Cansa E quando cheguei Na casa Do meu filho Já era Ao atardecer Para anoitecer Eu disse Tem culto Em algum lugar Aqui Aí Ele disse Até na igreja Do pastor José Carlos José Carlos Goulart Aí eu disse Assim Me leva lá Aí o Rubens Diz assim O pai Você chegou Cansado Vai descansar Eu disse Não Eu quero ir Um culto Eu não vim Aqui para descansar Eu vim Para assistir Culto E quando eu Cheguei lá Ele foi me levar Parece que o Rubens O Alexandre Foi me levar Aí cheguei lá E não me conhecia Também Pouca gente Primeira vez Parece que Estava chegando lá Aí Me fuxicaram Para O pastor Disse Olha O pastorzinho Está aí E tal Aí botaram Lá no púlpito Sentei Na cadeira Última Era um salão Grande Porque lá Eles não tem Templos Como nós Aqui É raro Alguns tem Mas é Alugado Ou comprado Galpões Aí eu fiquei Por ali Está escrito Na minha Bíblia O que o Pastor Devancis Estava pregando Pregando Sobre a adolescência De José Achei Aquilo Muito Impressionante Foi nesse Dia Irmãos Nessa Noite Que Deus Me levou Lá Para Me Revelar O que Acontecer Nos Estados Unidos A guerra Que houve Foi naquela Naquela noite Quando Deus Falou comigo Eu avisei Tive 30 dias Lá Avisei Todas as igrejas Do que ia acontecer Bom Mas não quero Me referir Nisso Quero me referir Que lá era o culto Dos Adolescentes Culto Com a participação Dos adolescentes Estava sendo Dirigido Os estudos Para os Adolescentes Os adolescentes Já para Meio Jovens Né O que eu quero dizer Para vocês aqui Tem pregador Eu vou dar uma tarefa Para vocês Este mês Cada mês Até o fim do ano Eu vou dar uma tarefa Para vocês Me responder No próximo culto De vocês Adolescentes Da tarefa Que eu vou dar Para vocês Vocês vão estudar Vão ler E vão ter Alguma coisa Para trazer Do que vocês Vão ler Para me trazer O aproveitamento Da leitura Que vocês Fizeram Na tarefa Que eu vou dar Vou dar Para vocês O livro De provérbios Primeiro capítulo Tem Trinta E um Ou trinta e três Versículos O último Tem Tem trinta e um Versículos E é o capítulo Trinta e um Que é o último Capítulo de provérbios O capítulo Primeiro Tem trinta e três Versículos O capítulo Último Tem trinta e um Versículos Vocês vão ler Todo livro Todo livro de provérbios E você Cada um de vocês Vai tirar Uma coisa Alguma coisa Importante Que chamou mais Atenção de vocês É meio complicado O livro de provérbios Que é um livro Poético Entendeu? Mas tem coisas Muito importantes Que vai chamar Atenção de vocês Se todos os adolescentes E jovens Da igreja Lesse O livro de provérbios E também Os jovens casais Já não digo Os Mais idosos E também O idoso Que podia ler Para extrair Dali lição Para se Preservar De coisas Que está acontecendo No nosso meio A Bíblia diz assim Queixe-se O homem Do que? Queixe-se Dos seus próprios Pecados Se você Lê o livro De provérbios Eu estou dando A tarefa Para os adolescentes São gente Com cabeça fria ainda A mente Muito Desabrochando Desabrochando agora Despertando Então quando eles Lerem Eles são Pesquisadores Vocês são Pesquisadores Na escola Vocês fazem Pesquisa Os professores E vocês Levam vocês Longe Para fazer Pesquisa Eu não tive Não tive a sorte De vocês Porque eu fui Eu respondi Para a juíza Agora Quando ela me perguntou Qual é o grau De instrução Sua Eu disse Quarto ano Rodei dois anos Entendeu? No quarto ano Não fiz a quinta série Mas não é por isso De eu estudar E de ter só O primário O quarto ano Que eu sou um burraldo Sou não Irmãos Eu me aprofundo Numa noite Num momento Dentro de poucas horas Eu li quatro livros Da Bíblia Sentado no mesmo lugar Entendeu? Desfrutando Extraindo Dali Coisas Para poder Ter subsídio Para trazer Para a igreja Que precisa Ser instruída E guardar A palavra De Deus Não somente Na sua cabeça Mas no seu coração Como disse o Davi Escondi a tua palavra No meu coração Para não pecar Contra ti Se vocês Adolescentes Se instruírem Na palavra Lerem a palavra Vocês vão extrair Da palavra Coisas Que vai acontecer Como a Bíblia diz Honra teu pai E a tua mãe Que é o primeiro Mandamento Com promessa Para que te vá bem E vivas Muitos dias O índice De mortalidade Hoje Não são Os de setenta E oitenta Anos São As juventudes E os jovens Você sabe o que aconteceu Semana passada Aqui no trânsito Aqui nesse nosso Camboriú Talvez Vocês não saibam Mas gente Tão jovem Igual a você Esposa chorando A morte Acidentalmente Dos seus maridos Entendeu? A violência A falta A falta de atenção Falta de leitura Da Bíblia A falta De vir a culto Falta De dar ouvido Ao seu pastor Aos seus dirigentes Entendeu? Para ser evitado De morrer cedo Entendeu? Os adolescentes São Não é uma flor Desabrochada É um botão Que está surgindo Para poder Desabrochar E dar a beleza E para isso Tem que ter cuidado O jardineiro Tem que pesquisar muito Tem que cuidar Não somente Da beleza Das pétalas da rosa Mas tem que ir lá Na soca Lá na raiz Para ver Como é que está Se não tem Uma lagartinha Que está subindo A noite E vem destruir Esse botão De rosa E durante o dia Desce A haste Abaixo E se esconde Na terra E durante o dia Ninguém vê ela Mas durante a noite Ela sobe Para estragar As flores Entendeu? Como é que você sabe? Fui jardineiro Trabalhei com flores Não trabalhei Só carregando Sacos De farinha De mandioca Nas costas Não só carreguei Dormente Para estrada De ferro Da companhia Doca de Vituba Não só Recheguei carvão Nos porões Dos navios Mas eu também Entendeu? Entendeu? Porque na beira Da praia Eu orava Quando rapaz Igual você Quando Adolescente Igual você Eu ia para a praia E dormia Aliás Me ajoelhava No câmbio de areia Até que o mar Começasse a dormir Quando ele Quando ele Começava a dormir Eu chamava Meu Companheiro Homem de 70 Anos de idade Mas Jacó Vamos beber O mar dormiu Está na hora De nós pegar O peixe Que veio para a beira Tínhamos a experiência Entendeu? Então Capítulo Primeiro De provérbios O capítulo Trinta e um De provérbios Trinta e um Tem trinta e um Versículos O primeiro Tem trinta e três Versículos No capítulo Sete Você vai se Arrepiar Quando vocês Lerem todo O capítulo Mas não se Assuste Se você Tem dúvida Procure a sua Mamãe E seu Papai Se você Não compreender Não entender Não procure Outra pessoa Procure lá E pergunte Pai O que quer dizer Isso? Ele poderá Explicar Ou você Poderá Despertar A atenção Dele também A respeito Do que está Escrito Mas você Vai pesquisar Alguma coisa E você Vai guardar No próximo Culto De vocês Quero ver Se vou estar Talvez não vai ter Pregador Porque nós Vamos fazer Aqui Uma prova Do estudo Do estudo Que vocês Fizeram Durante o mês Do livro De provérbios Vocês vão despertar Vocês são Curiosos Vocês são Curiosos Não brinque Com o adolescente Com o adolescente É curioso Ele vai querer Saber O que é Que tem Importante Que vai Chamar A atenção De você A leitura Desses capítulos Entendeu? E você Vai encontrar Um capítulo Que vai chamar Mais a atenção Sua E dali Você vai Estranhar Alguma coisa E eu vou Perguntar No próximo Culto Eu vou Perguntar O que Trouxeram De resumo Da leitura Que fizeram Do livro De provérbios Tá bom? No que mais Chamou a atenção De você Aí você vai dizer Cada um vai Nem todos vão Dizer o mesmo Versículo Entendeu? Porque são Muitos versículos Mas Vai ser Chamado a atenção Alguma coisa Vai chamar a atenção De você E você Curioso Vai querer saber E eu vou Querer saber Alguma coisa O que mais Chamou a atenção De você E eu tenho Pura obrigação A responder Entendeu? Pra você Pra você Não ficar curioso Não ficar na dúvida Tá bom? Não precisa Convidar pregador Pro próximo culto Se eu estiver aqui Quando é que vai cair O próximo culto? No mês que vem? É nessa mesma data? Eu vou estar A primeira que dá Feira de setembro É das mulheres Não é das mulheres? É das mulheres Vai ser É Vai ser a conferência É Não, mas aí Tem que mudar o dia É Muda o dia Muda a data Aqui eu quero Eu quero estar Porque depois Poder Ele não está Entendeu? Vocês vão Vão ficar Maravilhados Na leitura De provérbios Vocês vão Sede ficar Tem coisa Que vocês Não vão entender Mas você vai ter Mas você vai ter Coisa Que vai chamar A atenção De vocês É só isso Que eu quero Falar para vocês E eu quero tirar Oferta do culto Que não foi tirado ainda Então eu quero Que os irmãos Agora os coletores Cheguem até aqui Para nós levantar A oferta Para esse culto De adolescente Não tem pouca gente Não aqui irmão Tem bastante gente Eu agradeço a Deus Dos irmãos Virem Para Para Honrar O nosso Adolescente Isso é muito Maravilhoso E é muito importante Eu pedi ao pastor Lauro Eu estava no escritório Atendendo Eu disse Pastor Lauro Vou chegar um pouquinho Atrasado Porque eu estou Atendendo o pessoal Ainda Entendeu? E eu despedi Alguns Que não pude atender Porque não queria Perder o culto Mas Eu não esperava Ter tantas pessoas Mas eu agradeço A Deus Porque vocês gostam De virar a casa Do Senhor Vocês vão aprender Um texto em provérbios Que você vai aprender A contribuir Entendeu? Vai ter um versículo Que vai falar com você Você vai aprender A contribuir Não esperar Só pelo seu pai E a sua mãe Trazer a oferta E o dízimo Você vai aprender Livro de provérbios Vai falar com você Tá bom? Vai falar com você A respeito Da curiosidade De você Nesse tempo O que é que eu sou? Calma O livro de provérbios Vai dizer pra você Tá bom? O que é que eu vou ser? Te preocupe-se Alguma coisa importante Você vai aprender Você aceita O dirigente? O líder da Aceita Madriana Alma Madriana Você aceita? Vocês são líderes Os adolescentes Tá bom? Cada mês Eu vou dar um livro Pra vocês E vai ser muito lindo Muito maravilhoso Eu gosto Irmã da Bíblia A Bíblia tem coisa Gostosa pra gente A Bíblia me ensina A ser pastor A Bíblia me ensina Eu ser fervoroso A Bíblia me ensina Eu orar A Bíblia é a palavra De Deus A Bíblia fala com a gente A Bíblia exorta A Bíblia é uma profecia tremenda Se todos nós Lesse a Bíblia Nós não seríamos o que somos Muitas vezes Nós seríamos cheios do Espírito Santo Aleluia Não importa Se você é um adolescente É uma criança Ou um jovem Ou não importa se você já é Um idoso Não importa Se é da terceira idade Sei lá O que importa É você Ter Deus no coração E você ser crente Ser salvo Se guardar Se proteger Falar nisso Sábado Eu vou ter um dos maiores Cultos de Santa Ceia Do ano Vai estar todos os pastores do campo E nós vamos fazer uma Santa Ceia Maravilhosa Eu quero uma concentração aqui Gloriosa Queremos celebrar a Ceia do Senhor Com mais alegria Com mais ênfase Todos vocês que são membros Em comunhão Venham Para celebrar a Ceia do Senhor Eu já convoquei Não convidei os pastores Eu convoquei eles Para estarem aqui com nós Vai ser muito lindo Muito maravilhoso Você trouxe o dinheirinho Para dar de oferta? Você trouxe? Se você trouxe Tira do bolso Tira da bolsa Tira da carteira Entendeu? Alguma coisa Uma moedinha Assim Os adolescentes Podem louvar a Deus Enquanto Nós vamos Levantar a oferta Os adolescentes Podem cantar o hino ao Senhor Já vou entregar também Só quero tirar a oferta Maravilha Maravilha Muito obrigado Será que é minha? Obrigado Obrigado Aleluia. Grupo Vídeo Louvão cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Pois sempre és Deus A alma está segura em ti Sabes bem Que em Cristo firme está Se o trovão e o mar se dentro vêm Sobre a tempestade eu vou Voarei Sobre as águas tu também és Deus Descansarei Pois sempre és Deus Se o trovão e o mar se dentro vêm Sobre a tempestade eu vou Voarei Sobre as águas tu também és Deus Descansarei Pois sempre és Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos louvar mais um hino? Amém Aleluia Aleluia Amém 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 Nem mais que as forças, poder e reis E a natureza e tudo o que se fez Nem mais que tudo, criado por suas mãos Deus, tu és início, meio e fim Nem mais que os mares, nem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros da sua terra Incomparável és pra mim Por amor, sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Quem sou em mim, me amou Por amor, sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Quem sou em mim, me amou Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Tem só em mim, me amou Aleluia Aleluia Por amor, meu Senhor O lugar onde nós vamos adorar E receber um pouquinho mais Da presença dEle nas nossas vidas Porque se não fosse a misericórdia Se não fosse a misericórdia dEle sobre nós Nós não estaríamos aqui Nós não prosseguiríamos Nós não daríamos um passo à frente Mas é Ele que nos sustém Todos os dias Que nos levanta e nos diz Continua a caminhar Não desiste Porque eu sou contigo E o que eu tenho pra ti É muito mais do que tu tens visto até aqui Pela nossa vontade Nós não estaríamos aqui Mas Ele é maravilhoso Ele é lindo Ele é tremendo Amém Convidado pra trazer a palavra de Deus Essa noite Ouro da casa Missionária Mara Levanta A baixinha invocada Dizem que ela é a baixinha invocada Tem sido bênção pra nós no departamento Tem nos ajudado Deus te abençoe Não preciso falar, né? Eu não recebi nenhuma carta aqui Eu quero perguntar se a minha direita Tem alguém que nos visita esta noite pela primeira vez Todos da casa A minha esquerda Todos da casa E eu tô feliz Porque eu tô vendo muitos pais de adolescentes aqui esta noite Muitos familiares Isso é muito bom Eles precisam do apoio de vocês Eles querem caminhar sozinhos Mas eles precisam do olhar de vocês ao longe Para saber que eles estão fazendo o caminho correto Eles acham que caminham sozinhos Mas eles precisam da reta guarda de vocês atrás Deus abençoe a vida de cada um de vocês Eu vou chamar a Laís Pra dar o bem-vindo Laís Laís não tá Então eu vou pedir Pro Gessé Vem aqui comigo Dá esse bem-vindo Vamos dar o bem-vindo? Então vamos lá Vamos se levantar Tender a nossa mão direita E vamos falar Seja bem-vindo Em nome de Jesus Amém Amém Volte sempre E traga mais alguém Glória a Deus Senhor Nari Amara Com a palavra Cumprimento a igreja Com a paz Senhor Amém Convido a igreja Para se colocar em pé E vou ser breve E vou ser breve Nas minhas palavras Porque o nosso tempo Já foi embora Mas eu louvo a Deus Enquanto eu falo Você procura Salmo 139 Sou grata a Deus Por essa oportunidade Agradeço Ao meu Senhor Pelo privilégio De estar Na casa dele Servindo a ele E Também louvo a Deus Pela vida Do pastor Sizino Casal A Da família A Que eu digo Que é a tia Adri E o tio Antônio E seus filhos Uma família A qual o Senhor Me presenteou Neste lugar E acredito Que quando Foram embora daqui Vou sentir Saudade Principalmente Especialmente Desta família E desse grupo A qual eu tenho Me envolvido Bastante Mesmo eles Nem me vendo Mas Estamos ali Ajudando Auxiliando Intercedendo E louvando A Deus Pela vida De cada Adolescente Salmo 139 É um salmo Bem conhecido Da igreja Dos obreiros Obrigado Pelos obreiros Estarem conosco Porque este culto É muito importante Esse dia É muito importante Para os adolescentes Aleluia Salmo 139 Nos diz assim Senhor Tu me sondas E me conheces Sabe quando me assento E quando me levanto Pode sentar a igreja Em nome de Jesus Irmãos Eu vou dizer Eu vou dizer Algo aqui Para a igreja E para os adolescentes Eu ia falar Sobre Alguém Quando o Efitael Leu A Bíblia Nos trouxe Um versículo Falando sobre A criança E a minha Palavra Nesta noite Para você E para mim Adolescente É sobre Um menino Chamado Moisés Nada a ver Nada a ver Com o que eu li Mas tem tudo a ver Com esta palavra Aleluia Tem a ver Porque Todos nós conhecemos A história de Moisés Conhecemos Conhecemos o nascimento De Moisés Conhecemos Como ele se formou Como ele foi encontrado Após algum tempo Na época Do tempo Na época Do povo de Israel Seus pais eram levitas Sua mãe Joquebede Seu pai Anrão Eles eram levita E teve Moisés Subemos a história Como foi Moisés A história de Moisés Um grande líder Mas essa noite Quero falar algo Rapidamente Não sobre a mãe De Moisés Mas sim De uma mulher Que nem o nome dela É citado Na história de Moisés E é A filha Do faraó O que foi a filha De faraó A filha de faraó Foi Uma mulher Que Foi escolhida Para encontrar Esse tal menino Junto aos juncos Daquele rio Aonde ele foi posto Porque na época Como nós sabemos O rei faraó Com muito medo E os egípcios Tinham medo Estavam Amedrontados Porque o número Do povo de Israel Estava se multiplicando Onde será que a Mara Quer chegar com tudo isso E com o Salmo 139 Eu quero dizer Para você Adolescente Eu quero que você Diga Um para o outro Eu incomodo Eu incomodo Alguém Diga Eu incomodo O mundo Eu incomodo Aqueles que não Querem me ver De pé Eu incomodo Aqueles Que não Dão valor Ao que Deus Colocou em minhas mãos Nos conta a história Querida igreja Que Moisés Foi um grande líder Mas bem antes Bem antes Na sua infância Deus já tinha projetado A sua vida A sua história E já tinha Separado ele Para uma grande obra Nessa noite Deus nos trouxe aqui A nos dizer o seguinte Hebreiros Pastores Irmãs Mães Pais que estão aqui De um jeito Ou do outro Deus escondeu De uma maneira A cada um de nós Certo dia A filha de faraó A filha de faraó Passeando Foi até o rio Nilo Tomar banho Juntamente com as suas servas Suas criadas E ali Estava Moisés Naquele cesto Tem momentos Adolescentes E nós Nos encontramos Dessa maneira Sozinhos Num cesto Mas o nosso cesto É tão seguro É tão seguro Aleluia Ele é formado De amor Ele é formado Por proteção divina O cesto Que te segura Nessa tua caminhada Ninguém Homem Ninguém Na terra Pode Desfazer Sabe por que Adolescente Sabe por que Irmão Sabe por que Porque o Senhor Foi Quem fez Foi o Senhor Quem fez Com as suas Próprias mãos Sabe por que Porque você Está escondido Porque você Está Protegido Pelo Senhor Aleluia Na minha Adolescência Bem rápido Muitas e Muitas Vezes Eu Incomodei Alguém Muitas e Muitas Vezes Eu Apavorei É Muitas Vezes Eu Ouvi Está Crescendo Vai Dar Trabalho É Dentro De casa Ela Está Crescendo Olha só Na igreja Eu Eu Era Uma Das Primeiras A Chegar Na Escola Dominical Nós Éramos Só Doze Pastora Em casa Só Doze Pensa Turma E eu Agitava Os Irmãos Tudo Vamos Mano Vamos Mano Se Arruma E Muitos Dos Meus Irmãos Diziam Tia Quieta Menina Calma Nós Vamos Chegá Essa menina Me incomoda Para me arrumar Rápido Sabe Qual era Minha Preocupação Eu Estar Dentro Do Cesto Segura Aleluia Porque Eu Sabia E Sei Que Se Eu Estiver Segura Em Deus Eu Posso Todas As Coisas Aleluia Nessa Noite O Senhor Nos Diz Para Nós Confiarmos Porque Quem Ele Cuida Quem Cuida De Nós Quem Cuida De Você Adolescente Do Seu Hoje Não Digo Futuro Do Seu Hoje É Jesus Talvez Você Dentro Da Sua Casa No Seu No Seu Trabalho Na Sua Escola Onde Você Está Você Tem Ouvido Como Esse Garoto Como Esta Garota Como Esse Jovem Esse Adolescente Incomoda Atrapalha O Meu Caminho Saiba De Uma Coisa Deus Te Fez Para Esse Motivo Incomodar O Mundo Porque Você É Diferente Você É Diferente Você É Diferente Adolescente Igreja Nós Somos Diferente A filha De faraó Olhou E logo Percebeu Que era um Menino Porque o faraó Se tinha Mandado matar Todos os Meninos Na época Porque Estavam Crescendo Só meninas Sobreviveria Deus É Tão Lindo Deus Deus Tão Maravilhoso Deus É Tão Poderoso Que ele Já Tinha Projetado Adolescentes A vida Daquele Menino Desde o Ventre Eu Imagino Joquebé De Pastor Lauro Massageando A barriga Quando Grávida Eu Conjecturo Agora Aqui Alguma Mulher Dizendo Nossa Que Barriga Linda Não Sei se Era Pontudo Se Era Redonda Não Sei Mas Eu Sei Que Talvez Tinha Aquelas Mulheres Dizendo Nossa Como É linda Essa Sua Barriga Vem Vindo Menino Uma Menina Choquebé Jovem Joquebed Conseguiu Esconder Tem momentos que parecem-nos que estamos sozinhos, mesmo em meio ao grupo, mas estamos sozinhos. Mas é nisso aí que Deus tem cuidado você, viu? É nisso aí que Deus tem colocado anjos ao teu redor. É nesse momento que Ele está te provando, te guardando. Aleluia. Amadurecendo a sua vida espiritual. Aleluia. Eu sei que aqui tem adolescentes que podiam desbravar nesse público, pastor Cizinho. Tem adolescentes aqui preparados. Tem grandes líderes aqui. Tem grandes mulheres de Deus. Futuras esposas de obreiros. Mas sabe, pastor Cizinho? Que muitos deles têm uma luta constante e diária por causa da vida e da comunhão que cada um deles tem com Deus. Eu não estou mentindo. Porque eu passei esta fase, esta idade. E muitas e muitas das vezes o adversário soprou no meu ouvido querendo que eu saísse dos projetos do Senhor. Querendo que eu saísse dos planos do Senhor. E oferecendo grandes e grandes bandezas para a minha vida. Aleluia. Certa feita. por um acaso, por um motivo, aos 17 anos, alguém me falou assim, olha, eu não sei de você, mas os teus irmãos já estão todos estruturados. E você não vai casar, você não vai ter uma família, você só na igreja, igreja trabalha, igreja trabalha, casa, casa, igreja, trabalho. Eu tenho uma proposta para você. Se você aceitar, amanhã já está de pé. Era na nossa idade, na idade de vocês. Coloquei diante de Deus. E muitas das vezes é assim com você, adolescente. Com a igreja, com os irmãos. Mas Deus, Ele é tão fiel. Porque Ele cuida de cada passo que nós damos. De cada respirar, o Senhor Ele cuida. Se a mãe de Moisés não tivesse cuidado. Tão lindo. Aquele cuidado que uma mãe, que quem é mãe aqui sabe. A mãe é protetora. A mãe é cuidadosa. O pai às vezes se torna rabugento, né? A mãe se torna assim, meu Deus. Mas saiba que é para o cuidado de vocês na casa do Senhor. Aleluia. Eu não sei como você adentrou nessa noite aqui. Não tenho a mínima ideia. Não conheço a tua família. Não sei os problemas. Mas eu sei dizer uma coisa. Que cada um de nós, eu e você. Deus tem um projeto. Ele sempre coloca alguém. Ele sempre coloca alguém para olhar por nós. O teatro, aquele garoto ali, olha. Um bom líder. O pastor Cisino, aquele obreiro lá. Confia? Ele vai dar um bom obreiro. Ele vai dar um bom dirigente de congregação. Aquela moça pode contar com ela. Irmãos, o inimigo, ele não fica contente. Irmão Wesley, o inimigo não fica contente com nenhuma dessas atitudes nossas. Porque nós estamos agradando a Deus. Estamos crescendo espiritualmente a cada dia. O salmista Davi passou por vários e vários momentos da sua vida. Como Moisés passou. E num certo momento ele disse, Senhor. Tu me escolhesse, eu estou aqui. Estou colocando aqui. Tu conhece o meu coração. Tu sonda a minha alma. Não tenho como esconder. Talvez você chegou nessa noite aqui, adolescente, pensando que não é ninguém ou até uma palavra de maldição foi lançada sobre a tua vida. Aleluia. Mas nessa noite vai ser quebrada em nome de Jesus. Todo projeto vai ser anulado do adversário da tua alma, da tua família. Porque a tua vida, a tua casa é do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Aleluia. Eu e você precisamos. Eu e você necessitamos. Do Altíssimo. Pra estar na nossa caminhada. Eu convido a todos os adolescentes. Todos. Nossa hora se foi. A vir à frente. Os pais. Por favor. O pai que estiver aí. A mãe que estiver aí. Seja. Aonde você estiver com o seu filho. Seja e faça. Aleluia. Como a filha de Faraó a fez. Proteja. Que o seu filho cresça espiritualmente. Que o seu filho venha ser e venha dar frutos na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala pra Deus nesta noite. Conversa com Ele. Senhor. Eu estou aqui. Talvez você adolescente. Talvez você adolescente esteja questionando o que que Deus quer com você. É uma idade linda. Mas é uma idade de decisões. E hoje é noite de decisões. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de você firmar os seus pés. Na rocha que é Cristo. Aleluia. Quando você fizer alguma coisa adolescente. Pro Senhor. Faça o melhor. Faça o melhor. Porque quando nós fazemos o melhor. Nós vemos resultado. Fica aí. Nós vemos resultado. Filipe. Quando nós fizemos o melhor pra Deus. Nós vemos resultado. Nós vemos resultado. E o resultado é lindo. Pai, mãe que está aqui. Ame mais o seu filho. Dê mais atenção ao adolescente que você tem em casa. Às vezes passa por passar. Mas Deus está alertando hoje os pais. Proteja-os. Porque o mundo está de braços abertos. Para recebê-los lá fora. E muitas vezes. Não precisa eles irem lá pra fora. Aqui dentro eles encontram alguém. E levam-os. Cuidem dos adolescentes. Cuide pai. Cuide mãe. Eu acredito. No sonho. De você. Eu acredito no que Deus tem na tua vida. Eu acredito no projeto que Deus tem na tua vida. Eu acredito que Deus vai colocar uma liderança linda nas tuas mãos adolescente. Eu acredito. Eu acredito no projeto de Deus. Para a tua vida nessa noite. Para a tua vida nessa noite. Não se desvalorize. Aleluia. Pode orar, irmão Wesley. Aleluia. Senhor, meu Deus. Diante do teu altar. Estão os adolescentes. Estão os pais. E nesse momento, Senhor. Nós ministramos a bênção. A proteção. A segurança do Senhor. Livrando-o de todo o mal. Guiando-o a caminhada. A jornada. O futuro. Desses adolescentes. Nós entregamos nas tuas mãos. Ó, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor guardou. Protegeu Moisés. Protege a cada um desses meninos. A cada uma dessas meninas. Sobre o cuidado do Senhor. Assim como o Senhor levantou Moisés. Como o grande líder. Do teu povo. Levanta aqui nesta noite. Líderes. Missionárias. Que possam, Senhor, fazer a diferença. Desde esse tempo. Desde o tempo da sua adolescência. Fazendo diferença na juventude. E assim todo o segmento da sua vida. Que nenhum mal chegue a sua tenda. Mas que tenham gozo. A alegria de servir ao Senhor. Paixão pela tua palavra. Que possam arrebanhar. Que possam arrebanhar outros. Colegas, amigos. Para te servir. Para te adorar. Usa os adolescentes na tua casa. Usa no colégio. Usa na faculdade. Usa na rua. Usa na praça. Usa por onde eles forem. Em o nome de Jesus. Abençoa. Sonda o coração. Sonda os pensamentos. Sonda o desejo. O sonho. O projeto de vida. De cada um deles. Da tua bênção. E a tua graça. Em o nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Seja abençoado. Em o nome de Jesus. Obrigada. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas. Sozinho em meio a lutar. Glória a Deus. Eu sei que vens agora. Já já estaremos. Irmãos, pode permanecer em pé mesmo. Já já nós vamos finalizar a nossa reunião. Nosso culto é só. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Só tenho um aviso. Início do Haddad. Sábado, dia 9 de 8 de 2014. Às 14 horas. Nesse mesmo horário. Vai ter reunião com todos os pais. Dos integrantes do Haddad. A presença dos pais é muito importante. Quem quiser ainda entregar as matrículas. As fichas de inscrição. Pode entregar aqui para a Mara. Ali no escritório. Que ela está recebendo ainda. Então, o começo das aulas do Haddad vai ser no sábado. A partir das 14 horas. E os pais têm que estar presentes. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nesta noite. Glória a Deus. Deus é bom, né? Muito obrigado. Pastor Cisino. Muito obrigado, pastor Lauro. Em nome do Departamento dos Adolescentes. Todos os obreiros. Muito obrigado pela presença de vocês, irmãos. Saibam que um culto desse. Com a presença de tão expressivo número de irmãos. Faz com que a gente possa, cada vez mais, seguir em frente. E os adolescentes ficam muito felizes. Quando o culto, com a participação deles. Num dia de semana. Um dia frio. E nós sabemos que amanhã cedo os irmãos têm que trabalhar. Estaca um número assim de irmãos. Dá mais ânimo. E força para eles continuarem na jornada. Ao lado de Jesus. Muito obrigado. Maravilha. Nós agradecemos a sintonia. De todos os nossos. Amigos. Que ouviram através da Paz no Vale. O culto. Com a participação. Da nossa adolescente. Aqui no Templo da Assembleia de Deus. Arrua Joaquim Nunes. 244. Camboriú. Santa Catarina. Brasil. Obrigado. Agora eu quero chamar a atenção aqui dos... Obrigado. 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 Obrigado.